O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos na hora oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo diário, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar sobre o seu signo. Amor, dinheiro, trabalho, saúde, tudo que você precisa saber para ter um dia abençoado. A semana está só começando o ser de luz, ser abençoado. A semana será de muita vitória, muita conquista, você vai bater as metas que precisa do serviço. Aquele serviço que você tanto procura vai ser seu, basta você crer. Você crer que vai ser seu? Se você crer que vai ser seu, realmente ele será seu. Pensamento positivo remove montanhas, lembre-se, o estado de humor, quem decide a sorte não é a pessoa, é o estado de humor. Se você está feliz, você está feliz. Se você acorda triste, você não tem um bom dia. Semana abençoada, produtiva e de muitas conquistas. Fica atento nas redes sociais, quem sabe aquela grande oportunidade que você quer, você conquista. A Lua está bem otimista essa semana, então se você costuma fazer fez na loteria, ou se você participa de sorteio no Instagram, no Facebook, essa semana você pode ter uma grata surpresa, hein? Essa semana está, a Lua está pimpona para ajudar todo mundo. Essa semana é uma semana próspera, hein? Ah, eu se eu fosse você, eu aproveitava isso. Se você é vendedor, vai ter uma melhor persuasão. Plana de casa, aquele bolo vai ficar perfeito, sem defeito. Pode crer. Muito beijo na boca, muito carinho. Emprego, dinheiro em abundância para você, porque você merece ser feliz. Bora para a leitura. Horóscopo, signo é virgem. Você vai acordar com muito entusiasmo e boas ideias para colocar em prática no trabalho. Está de parabéns, hein, minha filha? Além disso, vai esbanjar simpatia e vai se entrosar bem com todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Com Mercúrio em virgem, você terá muita facilidade para dialogar e conversar com as pessoas, o que tornará qualquer negociação bem mais vantajosa. A Lua na casa 4 também incentiva você a explorar a sua experiência para brilhar no trabalho. Bom dia para tirar o velho projeto da gaveta e colocar em prática. Terá bons momentos com a família, mas desde que não abuse das suas críticas e exigência, virginiano, respeite as diferenças sem brigar. A noite, Vênus na casa 11 vai aumentar a sua popularidade, o que pode atrair novas parqueras e amizades. Romance com alguém da turma pode evoluir. Adoro. A dois, o companheirismo será total. Muito bom, muito, a sua leitura está top demais, virginiano. Trabalho e carreira. Aceita as mudanças na sua carreira como oportunidade de crescer. Não fique na mesma e se de sempre. Permita-se mudar. E na família, precisa entender o sentimento dos seus pais. Cuidado para não acabar tendo pensamentos egoístas. Isso mesmo, não tenha pensamento egoísta. Seja mais aberto a conversar com seus parentes. Novas oportunidades podem surgir, mas tenha calma e pense bem antes de cair de cabeça. Faça aquilo que é bom para você e não para agradar as pessoas em sua volta, virginiano. Se você está solteiro, afinidade amorosa hoje com câncer, com sagitário, com peixes e com libra. Para você de virgem, meu ser de luz iluminado. Ser de luz vitorioso. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que seus sonhos se realizem, porque você é um ser de luz e você merece ser feliz. Hoje, amanhã e sempre você merece ser feliz. Fala para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$24,90. Você é o que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito no amor, em casa, trabalho ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pela qual você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes, dá errado? Ou quase sempre dá errado? As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo? Com quem você deseja estar? O que te satisfaz? Quais são as suas fantasias a dois? Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço suas principais qualidades, perfil profissional, atividades mais favoráveis para aumentar sua renda, aptidão e talentos, que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si? O mapa astral responde essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor, só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia, uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então, é porque a promoção está muito boa, o pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então, como agora está barato, posso pagar no boleto, no cartão. Eu vou fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. O WhatsApp está na tela. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Música